Só uma questão, por que todo mundo se recusa a ser de direita no Brasil? E se um dos problemas daqui não é exatamente a falta de um partido de direita orgânico, organizado, para o jogo democrático? Não, o problema da direita no Brasil é o preconceito que vem da relação que se criou entre a ditadura e a direita. Então, de fato, a palavra direita ficou uma palavra que não agrega, desagrega. E o nosso objetivo não é abrir mão das nossas ideias em relação à economia de mercado, a um Estado enxuto, mas a nossa ideia é agregar aquilo que a gente vem acompanhando não apenas no Brasil, mas principalmente na Europa. A gente viu principalmente como se comporta hoje o líder do Partido Conservador Inglês, que sem abrir mão das suas ideias, sem abrir mão do discurso de menos impostos, o Estado enxuto, caminhou até para aceitar políticas do bem-estar social do Partido Trabalhista Inglês, jogando o Primeiro Ministro Inglês numa posição mais isolada e sendo hoje favorito para as eleições do próximo ano. Deputado, boa noite. O senhor falou em novas ideias. O telespectador, citado pelo Marcon, falou num novo programa. O nome do partido é novo, a sede é nova, o presidente é jovem. Agora, o programa do Democratas é o programa do velho PFL, formalmente. O senhor não acha que isso reforça a percepção de que essa mudança teria sido mais cosmética, uma resposta ao resultado eleitoral negativo que vocês tiveram no ano passado? Não. Nós, primeiro, não temos nenhuma saudade do poder que tivemos. Nós olhamos a oposição como uma decisão do eleitor e o poder, como uma expectativa futura, um ponto futuro para o nosso partido. Então, não temos nenhuma saudade do poder que tivemos. Tivemos o nosso espaço, aproveitamos as nossas oportunidades, estamos na oposição por decisão do eleitor. As nossas ideias, elas avançam. Não há uma ruptura. Nós entendemos que a democracia, o sistema brasileiro é o melhor sistema. Temos que reforçar o sistema democrático no Brasil. As nossas ideias, elas vão avançando. Avançamos na questão do meio ambiente, avançamos e vamos avançar na questão dos direitos humanos. E vamos avançar numa linha que o partido não tinha, que é deixar com clareza o que nós entendemos que é importante para o Estado brasileiro. Nós queremos, de fato, segurança pública. E aí vamos a SACORCI. Na França, segurança pública, autoridade, firmeza para combater os bandidos do Brasil, a violência no Brasil disparou. Saúde pública, regulamentar a Emenda 29. O deputado Caiado está com essa missão, que é médico. Nós vamos defender a regulamentação da Emenda da Saúde, que nenhum Estado, poucos Estados no Brasil, nem a União, cumprem o que manda a Constituição em relação à saúde. Queremos investir em educação, educação de 0 a 6 anos. Queremos universalizar as creches no Brasil. O maior problema hoje da mãe, chefe de família em comunidade carente, que é o maior número, é exatamente a falta de creches para os seus filhos. Nós queremos mostrar ao cidadão o que nós entendemos que é a missão do Estado. É por isso que o partido mudou e vai avançar exatamente naquilo que o Estado deve representar para o cidadão.